Bom dia galera, tudo bem com vocês? Lembra dessa caixa galera? Tava lá no porão lá Transferi uma preguiça Passei um pombalzinho né Aí Aí gente, eu peguei e trouxe ela pra cá Divinha Vai uma captura de preguiça Vou mostrar pra vocês aqui Já tem estrutura aqui ó Já começou a postura Eu vi a rainha aí Coisa mais linda do mundo Aqui nós tem dois tipos de Rainha, coloração de rainha Tem postura lá embaixo também ó É da pretinha Bem escura mesmo E amarelinha clarinha Coisa linda viu gente ó Muita abelha E esse aqui é normal Quando é rainha nova Nós começamos a fazer postura aqui Num canto Vai postura no outro Olha lá rainha Olha lá rainha Correu pra lá Aqui voltando Coisa linda ali Rainha Olha lá gente Olha lá Coisa linda Tá vendo? Top Isso aí gente Ai uma captura Que mirim preguiça Gostou aí Dá um Uma força pra nós Tchau 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 Tchau